E a gente, eu fico, pensei nessa, nessa diferenciação, assim, de você namorava antes da fama, antes de 2021 e agora, depois, existe uma diferença ou você consegue ser a mesma Juliette, assim, tirando, obviamente, essas, essas questões da, da, da mídia, da... É, eu acho que a minha vida mudou muito, então, assim, não é a mesma coisa, até, enfim, tudo muda, né, em relação à minha vida, mas uma diferença que eu acho é que antes, o dia dos namorados era mais, é, nosso, sabe, era mais privado. E agora, eu acho que até com rede social, não é, né, quem é famoso, é que as pessoas precisam postar alguma coisa pra o outro ver que você tá bem, tá feliz. E por isso que eu fiz também a brincadeira, que eu falei assim, é isso que as pessoas ficam esperando o dia dos namorados, tá bom, tem até uma foto que eu tô aqui, ó. É engraçado, mas eu acho que isso, eu mantive muita coisa, graças a Deus, eu acho que eu fiquei famosa na hora certa, depois de velha, porque eu mantive muita coisa legal que, que, de anônimo, então, eu acho que não é tão diferente assim, não. Eu sempre fui muito segura, eu sempre me achei maravilhosa, mesmo Lisa, Lisa, não tinha um real no bolso, porque tinha um, eu vi um comentário que dizia assim, é muito fácil ser bem resolvida quando você tem dinheiro. Não é, porque eu era pobre de Jó. Tá vendo? E eu era seguríssima, meu amor. Tá vendo? Sempre fui segura na minha intelectualidade, no meu carisma. Uma mulher inteligente, bonita, né? Então, dinheiro é só um detalhe. Dinheiro é só um detalhe, mas eu acho que é muito bom você falar sobre isso, porque muita gente faz essa relação mesmo, né, de, ah, ela é assim, porque tem dinheiro. E essa construção vem de muito antes, você não precisa ter dinheiro pra se amar e pra, enfim, ter os valores que Juliette tem, né, tinha e continua tendo até hoje. Isso é muito bonito de se ver. Nosso próximo clipe é do Léo Santana com a Simone Mendes. É, a gente já viu que o Dia dos Namorados do Gegê foi bom também com minha amiga Lori. Os dois fizeram um almoço, inclusive com Liz, que participou. Maravilhoso. É, e Simone também, eu quero dar uma olhada como foi esse Dia dos Namorados dela com o Cacá, meus amigos amados. Ah, lindos também. Um casal abençoado. Sim. E aí, é... E aí, é...